Chegamos ao segundo episódio do 3 em 3 em Fernando de Noronha, o arquipélago mais cobiçado do país. Nesse vídeo mostraremos mais três passeios imperdíveis para se fazer por lá. Tem o concorrer do mergulho de batismo, um tour pelas principais praias da ilha e um passeio de barco delicioso com direito à companhia de golfinhos e pausa para banho no Sancho. O destino pode até ser caro para os padrões brasileiros, mas acredite, vale cada centavo. Se você ainda não viu o primeiro episódio que fizemos por lá, é só esperar esse vídeo acabar e ir lá conferir, combinado? Fernando de Noronha é um dos melhores lugares para mergulhar. A gente já está devidamente equipado, já já a gente vai para a água e vai mostrar tudo para vocês, fica ligado. Fomos logo cedo para o porto para embarcar para uma das melhores experiências das nossas vidas. Fizemos o passeio com o pessoal da Águas Claras, que logo que o barco usarpou já começou a passar as instruções e apresentar o equipamento. Chegando lá, já fomos direto para a água. E mesmo quem não sabe nadar ou nunca fez mergulho de cilindro, pode fazer essa atividade tranquilamente. Nesse caso, o mergulhador profissional acompanha cada uma das pessoas, auxiliando com o cilindro de oxigênio e guiando para os principais pontos da região. Por ali, você verá uma biodiversidade riquíssima, com centenas de tipos de peixes e muitos corais. E com um pouco de sorte, você pode nadar lado a lado com tubarões, tartarugas marinhas, arraias e diversos outros animais. Outro destaque é a visibilidade da água. A transparência é tão absurda que em muitos momentos você nem vai lembrar que está debaixo d'água. O mergulho em si dura cerca de 30 minutos e você ainda leva um passeio de barco até o norte da ilha. Ir a Noronha e não mergulhar é praticamente não ir, certo? Hoje é dia de passeio de barco, galera. Esse passeio tem duração de 3 horas, ele sai lá do porto, tem uma paradinha para ver golfinhos e termina aqui, na Praia do Sancho, para uma parada para banho. Olha só que espetáculo! Mais uma vez, partimos para o porto para embarcar para outro passeio imperdível de Noronha. Primeiro, o barco dá uma rápida volta por algumas ilhotas que compõem o arquipélago e depois começa a seguir rumo ao sul da ilha. E é exatamente nesse caminho que aparecem os primeiros golfinhos. Esses incríveis animaizinhos surgem aos montes, acompanhando o barco por uns 5 ou 10 minutos. Na verdade, esse ritual que eles fazem é para proteger os filhotes do bando e assim que sentem que estão protegidos, se juntam aos outros golfinhos e seguem em viagem. Nosso barco também segue o rumo e passa pelo pico do Atalaia e, claro, pelos morros mais fotografados da ilha, os dois irmãos. O barco vai até a ponta da sapata, que lembra uma pessoa deitada, e ali há uma passagem chamada de Portão. Dali, a embarcação faz a volta e vai para a parte mais aguardada do passeio, a parada para banho na Praia do Sancho. Acho que nem preciso dizer que essa praia já foi eleita por 4 vezes como a mais bonita do mundo pelo TripAdvisor, né? Leve seu snorkel e nade com os peixinhos que parecem se divertir com as pessoas que estão por ali. Ah, e também não esqueça da câmera subaquática para poder registrar tudo. A embarcação fica por ali durante aproximadamente 40 minutos e daí em diante é só voltar para o barco e curtir o trajeto de volta até o porto. E para fechar a viagem com chave de ouro, hoje é dia de trilha esmeralda. A gente vai passar por várias praias e uma delas é essa aqui, ó, Baía dos Porcos. Não tem como não se apaixonar por Noronha, né? A trilha esmeralda passa por algumas das praias mais lindas de Noronha, a começar pela minha favorita, a Baía dos Porcos. O 4x4 estaciona no comecinho da Cacimba do Padre e aí é só fazer uma rápida trilha até a Baía. Há alguns pontos durante o trajeto que rendem várias fotos, inclusive com o Morro Dois Irmãos ao fundo. Faça aquela selfie ostentação e siga para a Baía dos Porcos. Ali, há um tempinho disponível para dar um tibum nas águas cristalinas dessa praia, que assim como Sancho, sempre figura na lista das mais belas do mundo. Em função do formato de baía, o mar vira praticamente uma piscina, com águas mornas e quase sem ondas. Vale a pena dar uma olhada na tábua de maré, já que em alguns horários ela sobe tanto que praticamente não sobra areia na praia. A próxima parada é na Cacimba do Padre, a praia queridinha dos surfistas e sede de uma das etapas do Campeonato Mundial de Surf. Com uma extensão bem maior que as praias anteriores, a Cacimba tem o mar agitado entre os meses de dezembro e março. Seguimos a trilha e ainda passamos pela Praia do Bode, do Americano e do Boudró, que é a parada final desse passeio. Fizemos todas as atrações com o pessoal da Atalaia, a agência mais bem recomendada de Noronha, e nos hospedamos na fantástica Pousada Maravilha, que já mostramos no primeiro episódio do 3 em 3 no Arquipela. Agora, como uma imagem vale mais do que mil palavras, vou deixar vocês com algumas tomadas aéreas desse paraíso brasileiro, chamado Fernando de Noronha. Tchau! 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 Tchau!